O que é que você tá querendo esse carro aí? Amigo, eu não tô usando ele, ele tá muito parado. Eu tô vendendo ele aí, deixa eu ver aqui um preço. Qual a facada? Rapaz, você tá disposto a pagar quanto nele aí? Eu não sei, quanto é que é esse carro na loja? Ele é 45 mil. Porém, eu vou dar um descontinho aí, porque eu não tô usando ele. Eu ganhei na loteria, então 15k é teu. 15? Tá bichado esse carro seu aí, mano. Você pagou 40? Pagou 40 e assim quer vender por 15, mano. Tá esquisito, cara. Esse aí, essa tabela aí, você tá vendo onde? Você não, hein. Cara, eu vendi, eu vendi, eu tô vendendo ele por esse preço aí. É levar ou é ficar, pô. Mas tá vendendo por quê, mano? Esse valor aí, tá meio estranho. É uma loteria, eu não gosto de usar esse carro aqui, mano. É o meu Thor. Deixa eu dar um teste de drive nele aí, calma aí, então. O cara disse que eu ia no poder, fala também, tem interesse de dar um rodeio nele aí, pra mim. Como é que quiser ver o interior dele aí, tá bom. Tá foda que ele é com duas portas, né, cara. Ah, mas tá bom. Posso dar uma olhadinha também? Bem interessado nisso aí. Rapaz, rapaz, só vai ter antes. Terão antes. Olha o rapaz aí do cabelo, como é que você se chama, pô? Deixa eu... Calma aí, só um segundinho, deixa eu ver se é bom mesmo isso aqui. O interior dele aí, rapaz, tudo bonitinho, tá? Rapaz, eu não queria falar não, mas eu tenho que falar isso aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, o carrinho do cara é bom, mano. Não é por nada não, tio. 15 pau nesse carrinho aqui. Depois eu posso vender por 20, hein. Investimento isso aqui, velho. Investimento brabo, velho. O carrinho dele tá ajeitado, hein, mano. Esse carrinho tá ajeitadinho, velho. Investimento? Será que eu meto investimento aqui nesse carro, velho? 15 pau? Eu tenho dinheiro pra pegar, velho. Quanto que ele pega numa reta, mais ou menos? Amigo, na reta, numa rodovia, ele pega uns 175, 180... Posso dar uma voltinha também? O seu Daniel. É o carrinho é bom, mano. Olha essa jave aqui. Lembra, lembra de mim? Que é de lá do caminhoneiro lá, no FV, o negócio do leite. Que? É, do caminhoneiro, aí no FV, o negócio do leite. Ah, sim, lembro, lembro, caralho. Acho que agora o leite tá aí, eu acho. Ah, mas agora... Agora o negócio de leite já era, mano. Já era, leite. O que você tá fazendo agora? Ah, a gente tá fazendo uns negócios aí que dá um dinheiro melhor, velho. Uma parada legal, legal. Chega aí rapidão de falar um negócio. Calma aí, deixa eu pegar a moto aqui. Calma aí, quem é o Dami do braço? Tô aguardando aqui. Rapaz, eu quero esse carro, hein? Calma, pô. Esse carro tá maluco, rapaz. Calma aí. Cara, eles querem vender 20, 15, cara. Calma aí. Aquele carro ali, tá compensando, hein? Que na concessionária aqui, dali, tá 150 mil. 150? Eu trabalho com aquele carro ali, é o Golf MK1 BR. Ele tá 150 mil. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Qual o carro aí, mano? Te pago 18. Oi, irmão. Oi, irmão. Então, tá aqui o cara aqui da Zemília. Vai querer a parada mesmo? Quem quer? Quem quer o rapaz? Tá me dando a Zemília aí. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Pago 18, hein? Pega o carro aí, pega o carro aí, irmão. Chega aí, vamos conversar aqui no lado. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro aí, por favor? Que eu tô negociando aqui com o rapaz. Guarda o carro aí, guarda o carro aí pra gente ver as paradas pra pelar. Ih, pode ficar tranquilo. Rapaz, eu queria pagar 18 mil, olha o que vai vender pra casa. Calma aí, faz tua fila, meu querido. Tá com pressa, porra. Eita, cadê minha moto? Caralho. Eita, porra. Eita, menino. Caralho, guardaram o carro dele e guardaram a moto. Nossa. Mano, isso aqui dali foi 150 pau, velho. 15 mil, tá tranquilo. Pode parar, pode parar. Valeu, meu querido. Mano, se aquele cara de cabelo branco estiver metendo o louco pra cima de mim, velho, se isso não valesse 150 pau agora, talvez na época que ele comprou valia 40, agora tá 150, mano. Nossa senhora, tio. E eu tô com a camisa aqui que eu vou tirar daqui a pouco, mano. Vou tirar daqui a pouco que ela tá dando um pouco de azar também. Deixa eu ver se ela não some de novo. A gente tava só com o carro, agora ele vai ter um. Opa, amiga. Aê, cheguei, cheguei. Tá, deve passar pra peladinha do carro aí. Eita, vai querer mesmo? Vou, vou, mano. Quinzão. A vistona pra você, mano. Vamos lá, então. Pra começar aqui, você pode passar a rubrica aqui, fazendo favor. Passar o quê? Ah, rubrica aqui, ó. Sua assinatura. Ah, sim. Obrigado, mano. Só isso mesmo. Boa tarde. Passada a documentação dele aqui, certinho. Tudo bem direito aí. Tranquilo. A chave dele. Mano, se isso for 150 mil, esse cara tá tomando muito calote, mano. Eu acho que na época que ele comprou foi 45, velho. Já tá 150. Eu já solicitei lá pro Detran lá pra tá passando a documentação pra tu. De boa, de boa. É teu, mano. Valeu. Valeu, irmão. Valeu pra negociação, velho. Temos o jogo. Bom trabalho aí, tio. Obrigadão, hein. Faço um aproveito desse carro, hein. Valeu, é nóis, é nóis. Valeu. Bom, bom, aproveito. Vou tentar vender essa porra, seu trouxa. Quem mandou você me vender essa parada aí? Aí, mano. Deu, deu. Consegui pegar ali. Toma cuidado aí, tem dois caras e cinco mesmo nome, viu. Seja aí. Vela se a gente passou a chave certa. Deixa eu dar uma olhada já. Deixa eu guardar minha moto. Calma aí. O FMK1 de 1974 e esse daqui. Deixa eu ver aqui. Esse cara tá metendo louco pra cima de mim, tio. Deu bom. Deu bom. 150 mil esse aqui. Calma aí, calma aí. Nossa, mas que deu bom, hein, guys. Deu bom, mano. Ah, vou andar com ele. Ah, vou pegar esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro aqui. Se quiser, depois eu trabalho lá na consul, tá? Se quiser, eu consigo vender lá pra fábrica. Sério? Você consegue ver esse carro aí? Aham. Mas calma aí, calma aí. Entra aí, entra aí. Vou conversar, tio. Calma aí. Vambora, vambora. Quanto é que você consegue esse carro lá na coisa lá? Não sei, mano. Se quiser, se me passa o documento aí, eu dou uma olhada lá. Não, de boa não. Eu vou checar ainda. Não sei se eu vou ficar com o carro, mas... Se for esse valor todo mesmo, mano, é uma grana boa. Quer me passar o documento, eu dou uma olhada lá? É qualquer coisa que você vende, eu vende. Não, eu te passo o documento de novo. Calma aí, calma aí. Tem por isso aí, não? Tem, não. Caralho, vamos lá na concessionária lá, mano. Vamos ver quanto que os caras pagam nesse carro, velho. Dependendo. Como é que é o negócio? Esse aqui tem de só valor, porque ele foi liberado só sete. Ah, foi só liberado sete na concessionária. Esse aqui é carro nacional. Putz, caralho, mas nunca vi esse carro. É um Golf, meu. Nacional muito antigo esse aqui. É, um pouquinho. Pode crer, pode crer. Ah, então, mas aí que tá. Então eu vou guardar essa parada. Tá chovendo, ainda tem que ficar na chuva de moto. Aí é osso, mano. Então, a parada é o seguinte. É, então eu vou fazer o seguinte. Eu nem vou olhar o preço, não. Vou deixar essa parada quieta. Eu vou guardar essa parada aqui, esse carro. Sabe. Você vai ficar por aqui? Você trabalha aqui? Oi? Você falou? Sim, sim. Você vai ficar por aqui? Ah, quiser deixar lá na garagem, lá já. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, já que você falou aí, mano, eu acho que eu vou guardar. Vou guardar esse carro. E vou deixar um tempasso aí, tá ligado? Vai deixar ele valorizando. E assim no futuro, mano. Que nem uma Hornet aí, saiu por 90 mil. Ontem mesmo foi vendido uma por 310 mil. Que isso, mano? Caralho. Demorou, tio. Vou fazer isso, então. E agora esse carro aqui tá meio da hora. Pode dar uma olhada lá na Los Santos. Pode crer, pode. Não, mas desse estilo aqui já tá bom, mano. Esse estilinho aqui já tá bem jeitoso o carro. Aham. Eu nem mexer em nada pra não gastar mais nada nele. Ah, mas já lucrou já, né? Tem 35 mil. Ah, ô. É a AracTorque. A AracTorque. Falou nem eu acreditei. Isso. O que é que você falou? Na hora que ele falou o preço, nem eu acreditei. Qual o valor que você falou? Esse aqui é 150 mil. Na concessionária. E você acha que eu paguei quanto? 15, não foi? Ah, tá. Preciso que você falasse 35. Vou ligar por aqui. Me passa o seu número aí de novo, que eu perdi todos os contatos. Deixa eu ver aqui, velho. Acho que eu tenho seu número. É o mesmo? É o mesmo. Calma aí. Deixa eu... Não sei se eu peguei aquele dia. É FX aí, que eu acho que você colocou. Ah, calma aí. Aí, foi. Ah, de boa, de boa, de boa. Qualquer coisa, eu entro em contato aí também, mano. Pra ver as palavras do carro. Valeu, é nóis. Valeu. Nossa senhora, velho. Que delícia. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou guardar esse carro e não vou vender. Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho. Eu tenho 29 mil agora. Eu vou guardar esse carro. Vou deixar ele ali. Por enquanto, eu vou conseguindo dinheiro do mesmo jeito, tá ligado? Vou deixar guardado. Se algo acontecer e eu perder tudo, eu tenho esse carro ainda pra salvar nós, tá ligado? Tipo um... Tá ligado? Um... Um backup financeiro, mano. Sei lá. Uma parada assim, tá ligado? Vocês entenderam. Então, é o seguinte. Eu vou fazer um cortezinho aqui. Vou trocar a camisa. Vou ver o que eu vou fazer hoje. Eu acho que eu vou fazer o negócio da caça. Então, fique por aí. Então, eu já volto. Olha a arma do ruim aqui. Tá dando ruim aqui, ó. O cara não quer parar. Agora, dá uma encostadinha ali. Se ferrou bonito, hein, tiozão. Peguei ao vivo, hein. Peguei ao vivo. Se não, ozinho tá vermelho. Vamos aproveitar ali pra dar uma olhada. Já mudou. Tá lá aquela encostadinha. Tudo escuro, mano. Os caras param, velho. Não tem essa. Que isso? Oh, caralho, velho. Oxi. Que isso, velho. Puta que pariu, mano. Caralho. Pessoal, doido, porra. O cara não respeita o sinal, não. Rapaz, o que aconteceu aí, rapaz? Só vi o senhor caindo. Não, o cara aí passou por cima aí, porra. Quase me atropela. O da saveira ali? Não, não. Aí, é outro aí. Contra a mão aí. Eu não tinha ouvido essa voz, velho. Ah, de novo não, velho. Ah, vai pra boa, na moral, velho. Ah, não, mano. Tá de sacanagem isso aí, mano. Porra, isso parece palhaçada, velho. Que sabor, mano. Segunda vez, velho. Caralho. Deixa eu quieto aqui, mano. Nossa, duas vezes. Tô me olhando uma porrada, velho. Os caras parecem que não me veem aqui. Ih, o cara chegou com o carro blindado todo e quebrado o vidro ali, ó. Hum. Que isso? Não vai dar uma bisturiada naqueles carros que acabou de passar ali, velho. Ixi, prendeu. Prendeu o cara ali, velho. Prendeu e já era, mano. Dá pra levar o carro do cara. Pô, o cara não tinha nada, eu acho, velho. Valeu, falou, irmão. Não quero essa bagunça pro meu lado, não. Caramba, mano. Duas raladas ali, sinistra, velho. O cara entrou em contato com o cara aqui, só que ele não coisa, velho. Será que eu consigo ligar pra ele, mano? Vamos tentar ligar pro cara. Ih, tá ruim. Ah, não, tem. Calma aí. O cara não quer atender. Eu quero ver uma parada que eu quero fazer uma grana, mano. Uma graninha. Voltamos, voltamos. Temos aquele carrinho agora. Tá lá guardado. Sabe o que eu vou tentar fazer? A parada lá da caça. Vamos tentar fazer a parada da caça. Como é que faz? Vambora, né? Vamos aproveitar. Tá aqui, ó. Central de caçadores. Aquela veio. Ontem deu quase ruim as paradas, né? Que a gente fez. Botei minha roupa de volta, normalzinha. Pá. Ah! Se os caras das Farc estiverem lá, mano, eu vou meter o louco, velho. Vocês podem ter certeza, mano. Ih, a polícia ali atrás, ó. Olha o tamanho do busão do lado da polícia, mano. Como que eles não param aquilo ali, velho? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, ainda bem. Vai pro outro lado aí, polícia. Aí, boa. Vai pro outro lado que eu tenho que fazer umas paradas ali do outro lado, essa polícia. Olha lá, olha nos comentários. Olha lá, olha lá, ó. Disponível que os caras roubaram lá e vocês não fazem nada. Tá abandonado isso. Eu que não pago mais isso. Olha lá, mano. Falei pra vocês, mano. Os caras tão roubando lá mesmo, mano. Parada ficar ruim pra ir pra lá, hein? Porra. Eu não tô levando dinheiro nenhum, mas ir lá pra cima pra ser roubado, velho. Não é uma coisa muito boa, mano. Os caras não tão mal. Os caras do... Da Colômbia, velho. Que é lá pra cima que tem as coisas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu encostar o carro ali. Vamos tentar fazer... Ô, irmão, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se eles mandaram a mensagem. Se tiver colombiano lá mesmo, deixa eu ver. Somos pessoas assim como vocês. Tínhamos família, irmãos, etc. Não tínhamos pessoas a todo tempo para patrulhar. La fronteira. Hum... Tem irmão lá sim, velho. E esse carro aqui sem ninguém dentro que parou do lado? Ah, eu tava... Eita, aquele carro ali tá vindo chutado. Ele é alguém. Se for pego aqui na comissão em cidadania, estará morto. Me recado para os têner. Ixi. Eita. Sabia que ia dar ruim isso aqui. Cara, tem uma opção ali. É central de contrabandista. É coisa de... De pegar bala. Pegar bala de arma. Fazer entrega, tá ligado? Será que os caras lá me dão essa informação? Os colombianos, mano. De como que faz isso? Porque era no território deles as paradas, praticamente, né? Os colombianos tão putos, mano. Eles falaram que se pegar... Eita, o cara... Nossa, o seu carro ali tava dando um drift. Eu acho que tava. Se pegar alguém lá sem cidadania, os caras vão meter o aço, velho. Então, deixa a minha cidadania lá, mano. Já tem dois dias que eu paguei a minha. Eu tenho que... Fazer money. Eu quero pegar mais 20 mil hoje, velho. Pra amanhã tá comprando a casa, velho. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu queria nesse vídeo aqui fazer 20 mil. Eu não sei como. Aqui falta 20. Falta 21, né? Certinho. 21. A não ser que eu venha na informação. Mais uma informaçãozinha, né? Eu não quero vender aquele carro lá ainda, não. Deixa ele ficar valendo mais. Será que a gente acha algum hermano por aqui? Será? Será? Já estamos no território deles aqui. Opa! Mensagem. Mensagem. Alguém mandou mensagem. O cara mandou mensagem ali. Ah, será o cara que eu vendi a parada pra ele? Deixa eu ver. É o cara que eu vendi a informação, mano. É o dono daquele caminhão gigante. É ele mesmo, velho. Deixa ele falar ali. Por enquanto eu vou avançando aqui. Tá, ele mandou outra mensagem. Calma aí. Tô com um restinho de uma coisa aqui. Que tá meio inútil pra mim. Você quer? Quantos? Dependendo, eu volto lá. Boto no meu carro lá. E tá tranquilo. Dependendo do quanto que tem lá. Eu boto no meu carro. Deixa guardado. Quando aparecer alguém, eu passo pra frente. Vamos ver quanto que ele tem lá. O negócio tá meio estranho, mano. Tá meio estranho. Tá cheirando estranho isso aqui. Como é que o cara vai dar uma parada dessa assim, velho? Será que esse cara foi pego pela polícia, mano? Tá estranho pra caramba isso aqui, velho. Mais de 40. Eu vendi pra ele 10 e ele comprou, mano. Eu vendi 12. Por 5, porque ele ia me dar 40 de graça. Não sei não, hein. Eu tô achando que é polícia nisso aí, mano. Eu vou meter uma mensagem assim, ó. Já era, velho. Medi a mensagem ali. Mexa com isso não. Mexa com isso não. Porque eu tô achando que é polícia que tá mandando aquilo ali, filho. Deixa quieto. Muito estranho, muito estranho, mano. Deixa quieto aquilo ali. Tamo chegando no negócio da caça aqui. Vamos ver se antes a gente acha algum colombiano pelo caminho. Opa! Caramba, ela fechada. Quase que eu caio. Com certeza? Qualquer coisa eu estou por aí. Ah, eu não sei se é esse cara mesmo, mano. Vou fazer o seguinte. Já já tô voltando pra cidade, aí te falo. Vambora aqui. O que é isso aqui? Entendi, entendi. Eu tenho que ir lá matar o bicho. E trazer pra cá, ó. Pra vender. Eu acho que aqui vende, ó. Não possui carne de cor moral, sei lá. Nossa, então a gente já tem que ir direto pro local e fazer isso, velho. Será que a gente faz isso, mano? Matar os bichando? Matar os bichando e tentar pegar a carne dele? Deixa nos comentários aí. Não vou fazer isso nesse vídeo, não. Deixa nos comentários aí. Daí a gente faz no próximo. Não sei se vocês querem que eu faça o vídeo de... A gente vai ter que matar os bichos. Vai ter que tirar as paradas dele. E aqui começar a vender por aí. Aí dá uma grana. É, queria que quem vier se tem algum colombiano. Não tem não. Vou voltar lá pra cidade, velho. Vê se esse cara aí ser verdade. Aí ele meteu um ok ali. Hum, eu tô achando estranho, velho. Vendi e o cara agora tá querendo me dar. Como é que é essa porra aí, mano? Ih, acabei de chegar aqui, mano. Vai pegar a parada ali. Deu ruim, ó. Deu ruim, deu ruim ali, velho. Hum, será que é o cara que iria me passar os 40 negócios, velho? Oxi. Não tem nada não, tio. Hum, eu acho que eu nem vou ficar por aqui, mano. Deixar quieto isso aí, velho. Deixar quieto. Não é que aquele cara vai falar que é pra mim alguma coisa, velho. Hum, se ele tiver alguma coisa ali, já era, velho. Vou ficar aqui de cima aqui olhando. Vamos ver se é ele mesmo. Aqui de cima não tem problema não, ó. De Buenas. Tirar o chapéuzinho aqui, que se não eles ficam doidos, né, velho. Ficar só bisuíno lá embaixo, lá. Ó, o cara só foi o cara tá com a camisa do Flamengo, mano. Olha lá, olha lá. O cara com a camisa do Flamengo e já meteu de quadrado no cara ali, mano, ó. Ó, a polícia. A polícia só dando aquela passada aqui pra checar, né? Normal, fiquei parado aqui em cima. Lá tá uma moto subindo, bate de frente com a polícia. Vamos, irmão. Tranquilo. Tranquilo aí. Passar a visão. Queria, cheguei que sou novo na cidade aí, tá ligado? Queria saber que corre que você tem aí pra fazer. Que como? Queria arrumar um dinheirinho fácil, trabalho como lixeiro, mas, pô, o trampo é mó difícil, mano. Dinheiro fácil, irmão. Não existe dinheiro fácil, não. Não, se você me entendeu, tá ligado? Não é essa questão, mas e aí? Pô, você tá sem dinheiro e comprar uma blusa de duzentos contos? Ah, isso aqui, mano, isso aqui é a falsa, né, mano? Igual essas correntes aqui, tudo bijuteria. O PM enquadrou ali agora por causa disso. Pode crer o vidro aqui de cima, vocês tomando os enquadra, né? É complicado, né? Mas, pô, você não tem nada aí, não, mano? Queria arrumar um... Rapaz, não tem essas paradas aí, não, mano. Rapaz, aí é complicado. Eu vou ter que trabalhar de lixeiro a minha, mano. Ué, mano, o que que tem, velho? Não, não tem nada, mas o PM me esculachou ali embaixo ali e falou que como é que lixeiro compra a moto. Eu já fiquei meio, tá ligado, né? Pô, os caras, os canas me esculachou, mano. Pra fazer o quê, mano? Esse é um entrego bom, mano. Eu te dai papo ali. Unir lixeiro, mas sabe quanto que eu tirei do lixeiro ali? Comprei dois caminhões de lixo. Que isso? Mas quanto que... Só trabalhando de lixeiro. Pô, mano, eu ganhei 30, 40 reais pra entregar um saco de lixo, mano. Aí, complica. É louco, mano, né? É só isso, não, tio. Ah, comigo foi só isso. Não é nada, mano. Os caras estavam pagando bem, velho. Que isso? Eu sei que em uma hora ali, trampando ali, velho, eu consegui tirar um carro. Um carro? Mas como, do mais barato, né? Um carro. É, porque eu tinha achado a chave de um carro lá e eu consegui pegar ele. Ai, ai, já é outra questão, né? Ah, mas é questão de sorte. Vai que você acha também, velho? Mas aí eu não tenho sorte, mano. Tem que ficar catando lixo lá. Só ver fralda cagada. Só ver bagulho, pô, complicado, velho. Pode crer, pode crer. Os caras não cedem nenhuma roupa. Tem uma luvazinha, não tem nada. Essas paradas de coisa errada aí é paia, mano. Porque dá ruim, mano. Dá muito ruim. Ah, mas aqui nós não tem nada, não, tio. Tá ligado? Tá ligado. Mas tem as informações aí que só que é caro, mano. Ah, não. Deu caro a quanto? Informação de quê? Troca ideia com nós. Ah, informação do que você tá querendo, pô. É caro. Pô, é que eu sou novo na cidade aí, tá ligado? Eu não sei o que dá mais dinheiro dessas fitas aí. Então, eu sei o que dá dinheiro, mas é caro a informação. Joga o valor pra lá, hein? Eu tive que ir atrás, tá ligado? Tá ligado. Algumas cabeças rolaram, mas eu consegui. Ah, pode crer. Então tu é o brabo, então. Não, brabo não. Cabeça rolar, mas não foi eu não. Ah, certo. Mas quanto que tá pedindo numa informação? Digamos que é a informação que dá menos dinheiro aí. Informação que dá menos dinheiro, mano? É. Pra tu, que é torcedor do Flamengo? Aí, tá ligado, né? Segue o líder. 21 jogos sem perder. Tá ligado, tá ligado. Então eu vou meter pra você uns... Ahn... Ah, solta o verbo. 19 mil e 999. Que 19 mil, deixa eu ver. Deixa eu dar uma consultada aqui no meu banco. Calma aí. É, informação é cara, irmão. Informação... É informação, tio. Pô, então. Nesse momento, com o meu salarinho ali, rapaz, eu só tenho 10 mil no banco. E essa fajuzinha aqui. 10 mil? 10 mil. Caralho, você vai ficar me devendo 10 então, hein, tio? Posso pagar parcelado esse bagulho aí? Posso fazer pra você 2 de 5. Mas aí você vai ter que pagar juros. Ah, pô. Juros? Se for uma parcelada, tem juros, mano. Não, mas... De quanto, quanto tempo? A vista é mais 10. Não, tranquilo. Mas de quanto, quanto tempo? Tempo que eu quiser, como é que é? Não, não é tempo que você quiser não, pô. Tipo... Não. Praça assim. Você tem aí... Você dá uma entrada, tá ligado? Essa entrada aí. Ahn. E depois você vai pagar, velho. Tipo, duas de... Eu falei errado. Duas de 6 e 500, tá ligado? 2 de 6 e 500. Então eu vou tomar... Vou tomar uma facada aí de 4 mil de juros. Ah, exato. Não, de 3 mil, mano. É, de 3 mil isso aí. Sim, é pra pensar. Mas quanto é que rende aí essa informação aí? Pra render dinheiro, filho. Dinheiro, certo. Muito dinheiro. Mas é porque, como é que eu não tenho... É. Eu não tenho um carro que comporta muito, tá ligado? Aí eu não sei. Não, mas dá pra botar aí nessa matinha também, mano. Só subir o banquinho já era. Tô ligado. Não, pode ser então. Eu vou pegar os 10 mil ali. Já, já, já te conta aqui. 5 minutinhos. Demorou. Vai lá. 10 mil, tiozão. Vai atrás de 10 mil. Vai. Pronto. Falei que ia conseguir uma grana. Já vamos conseguir um pouquinho agora, tio. 10 mil. Eu vou passar informação pra ele, mano. O cara tá querendo informação. Paga 10, depois vai pagar 2 de 6 e 500, irmão. É, ruim. Juros. Juros e mora. Tá fazendo grana, filho. Tem que fazer grana. Quase 40 mil. Vou ficar com 39 mil se ele trazer os 10k aqui agora, mano. O que é esses caras aí, mano? Opa, é, irmão. É. Eu arrumei o dinheiro todo lá pra tu, só que tá com o meu outro mano ali, tá ligado? Aí ele já tá colando aí. Tem como esperar aí rapidinho ou não dá? Quem é esse outro mano aí? Amigo meu, mano. Amigo meu. Fica tranquilo. Vamos lá. Cuidado aí, mano. Não, tá tranquilo. É que tem uns caras olhando lá de cima, lá, ó. Esses negócio aí. Tem que ter a pessoa, né, ali em volta aqui. Ah, tô ligado. Os PM tão na minha busca, mano. Não, não. Não é PM, não. O parceiro meu tá lá de cima olhando lá, mirando pra nós aqui. Ah, tô ligado. O outro já tá nessa. Se eu der um sinal, o cara já. Tá ligado? Ah, tô ligado, não. Fica suave. Não, aqui é segurança, né, mano. Tem que ter segurança, tio. Oita, quer dizer que esse corre aí dá grana, né, mano. Tem que ter segurança, tio. Senão o bagulho fica doido, né. Ah, sua. Então, eu já posso pagar pra ter 10 mil adiantado aqui quando ele entrar do resto? Pode ser, pode ser. Passa aí a grana. Nossa, vamos ganhar já de vez, já, tio. Deixa eu passar a grana aqui, 10 anos. Aê, irmão. Seu amigo vai entrar, tá vindo já? Está vindo já, tá chegando já. Pegou o busão. É importante, mano. Essas informações aí ajudam os caras aí, tio. É, tô ligado. Já levei essa vida aí em outras cidades aí, já. Deixa eu crer, mano. Cuidado que aqui é meio diferente, mano. Os caras aqui são mais... Mais ligados. Que? Você tem que ter engenharia, tio. Você tem que ser engenheiro na hora de fazer as paradas, mano. Fazer o bagulho na inteligência, não. Tô ligado, mano. Tem que ser inteligente. Tô ligado. Eu já tenho um pouco de experiência aí. Já fiz a entrega de quase 102 mercadorias já, velho. Rapaz, e essas entregas todas aí, tu rendeu quanto? Ah, rendeu um sniper olhando pra nós aqui, né, mano. Ah, rapaz. E o full salário desse sniper aí? Ah, pouquinho alto, né, mano. Deve ser barato. Tô ligado. Não deve ser barato, né, mano. E a própria arma também não é, né, velho. Ah, mas também não é exatamente. Um rifle desse aí não é qualquer coisa. Exatamente. E o negócio não é só pegar. A parada é pegar e não ser pego, mano. Então por isso que os caras já ficam de olho em mim. Caralho, como é que ninguém pega esse porra, velho. Exatamente, mano. No começo é meio difícil. Tô com uma fajuzinha, mano. Não, mas aí que tá. Eu comecei também com a dessa aí, mano. Comecei com a dessa aí. Mas aí aquilo ali, mano, dá. Pega 120, 130, vou colocar o fogo com o bagulho daquele. Já dei fogo em 4 ou 5 vezes com essa motinha aí e nunca me pegaram, mano. Pô, tem que ser o toque, né, mano. Tá te dando papo? Tem que ser o pico, mano. É o bagulho doido. Exatamente, mano. Mas é fácil. Esses caras aí, perde pra... Faz assim, com fonezinhozinho assim, mano. Porra, meu. Tô ligado. Esses caras são meio... Eu perdi down também. Ó, meu mano, chegando lá. Você vai ver? Pode crer. É ele, é eles. Cara, chegou aí, mano. Tô metendo uns caos bravos aqui nesse cara, velho. Ah, cara. Aí, sniper. Eu tenho dinheiro nem pra comprar bala, mano. É, eu sei que eu vou... Entrega o dinheiro? Exatamente. Caralho. É o que aconteceu com esse olho seu aí, mano? Você tá cego? Caralho, olho todo branco. Não é, cara. Eu tenho negócio aqui no olho, sabe? Tô ligado. Iris, né? Charga um pouquinho menos. Ah, pode crer, pode crer, mano. Cuidado, mano. Vou comprar um óculosinho, mano. Olha aí. Gostou muito não que isso aí pega, mano. Aí, mano. Certinho. Cadê? Você quer que eu bote no GPS seu ou no dele ali? Tá de boa? Pode ser o dele já tá perto ali pra pôr no GPS dele ali. Pode ser dele, né? De boa, de boa. Deixa eu bote só mostrar pra você a gente que vem aqui, mano. Aí, irmão. Certinho, irmão. Chegou nesse lugar aí, tu tá bilionário já, irmão. É só fazer as corre certinho aí, filho. Será que em dois diazinhos aí de trabalho eu arrumo um sniper desse aí também, mano? Rapaz, tem que trampar, tipo, sem dormir, mano. Tá ligado, aqui não tem essa. É, mano. A gente tava trabalhando de lixeiro até agora de pouco. Ah, então. Com lixo você já consegue pegar as manhas já, mano. Porque com lixo você já tem o aroma, né? O aroma do lixo é um pouco ruim, né? É, bastante ruim. Aí você não já vai mais incomodar com o aroma lá de cima também, que não é muito bom, tá ligado? Mas aí, cara, como é que eu falo lá? Chegou lá. É, então. Mas aí que tá. Aí tá a dificuldade, né, mano? Vocês falaram o que é o bagulho, né? Pô, mas vou passar a visão. Se nós desermos ali por baixo ali, na praia ali, não tem fronteira, né, mano? Os caras não pegam. Exato, mano. Eu tô te falando. Tem que ser engenheiro, filho. Eu fiz as paradas ali, os corre. Mano, fiquei milionário sem dar um tostão àqueles caras, tio. Então, vocês têm que ser engenheiro, mano. Se intoca naquele lugar ali, vê a viela que dá pra entrar, tá ligado? Os caras não te pegam, não, mano. É, o problema é que com essa motinha, tá louco? Então foi o que eu falei, mano. Com essa motinha dá, mano. Foi fácil demais com essa motinha. Ela é pequena, você esconde ela no meio da bussa lá que ninguém vê, tá ligado? Tá, tá ligado. Aí você vai lá e pega as paradas, mano. Exatamente. De iniciozinho, o que você faz? Enche a mochilinha. Já era, já desce, mano. Enche a mochilinha e desce. Ou senão você enche só uma moto. Pô, mas essa mochilinha, onde é que eu arrumou pra comprar? No mercadinho, será que vende? Vende, vende. No mercadinho tem mochila. Mas você pode botar num bolso também, de inicio. Tô ligado, tá ligado. Ah, tô ligado. Acho que quantas mochilas, assim, dá pra levar? Ah, você pode pegar umas duas, eu acho, né, mano. É. Só no, tipo, se você botar no bolso, né, mochila, cabe mais, véi. Ah, tá ligado. É, sua, mano. Mas valeu aí pela informação aí, tamo junto. É nóis, é nóis, qualquer coisa aí, véi. Tô por aí, eu sempre tô nesse local aqui, véi. Tá no firmeiro. É nóis, bom trabalho aí, só que fica milionário aí, irmão, é nóis. É nóis, é nóis. Falou, irmão. Vai lá, vai lá. Sons trouxas do caralho, cês tão morrendo daqui a pouco. Ah, caralho, véi. Ah, mano, esses caras vão ser passados lá em cima, véi. Ih, meu Deus do céu, mano. Vocês vão acreditar que eu sou bilionário, mano? Não tem porra nenhuma, véi. Eu sei que eu tenho quase uma casa já, só dando esses papos. Deixa eu ver aqui, quantinha? Nossa, véi, já tô com quase, véi. Quase, quase. Falta mil pila. Com mil pila eu compro uma casa. Mil pilinha, véi. Vamos aguardar, vamos aguardar essa grana aqui que... Já que os caras acreditaram, né? Chegando aqui, vamos botar uma motinha aqui de boa. De boa. É, depositei ali. Tô com 49 pau, mano. Falta um só pra a gente ter o dinheiro pra comprar a casa, mano. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Na real, véi. Na real. Vou até perguntar esse Samu se ele tem alguma coisa pra me vender. Opa, Samu. Boa tarde. Opa, boa tarde, meu querido. Tranquilo? Então, vou fazer uma pergunta aí pro senhor. O senhor vende medicamento ou alguma coisa assim pra dor assim? Então, meu querido, o que a gente pode fazer é... É tá dando uma atadura pro senhor, né? Atadura? É, tem umas ataduras lá nos hospitais. É porque eu tava parado aqui nesse trânsito aqui, mano. O cara bateu por trás de mim. Porra, dá uma ralada no meu joelho, véi. Ah, tá, tá. Não, vamos aqui atrás, então. Vou pegar pro senhor aqui um... Passar um curativo no senhor rapidinho. Deixa eu estar estrancando a porta aqui rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu tirar o capacete aqui, né, mano? Acho que eu tô parecendo um ladrão de banco. Cadê ele? Abriu? Abriu. Tá, pô, você tá parecendo uma viatura, mano. Ô, meu querido. Ô. Tá passando aqui, eu pegar ali na frente ali a caixinha e tá passando o remédio do senhor, tranquilo? Tranquilo, tem que ficar aqui dentro ou vou ficar aqui fora? Não, não, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Só fica aí atrás, só rapidinho. Tranquilo. Ô, caralho. Eu acho que ele faria pra você ficar aqui atrás. É. É para o que eu faço? Ah, de vez em quando. Aqui eu vou estar nos joelhos do senhor, que o senhor falou, que você ralou aí. Exatamente, os dois joelhos. Tá uma parada ali, o cara chegou por trás e deu uma porrada. Duas vezes ainda. Deu uma porrada por trás? É. Aí, ó. Tá doendo aqui? Exatamente. Não, doendo não tá muito não, porque é só dou uma ralada. Tá, tá meio que, né. Aí, ó. Certo, certo. Tá, vou estar pegando aqui, peraí, rapidinho. Ó, matador tá passando aqui no senhor rapidinho. De boa, de boa. Tá enrolando aqui na sua canela. O seu joelho, aliás. É, exatamente. Tá aqui embaixo, aqui, né. Bem aqui embaixo, aí. Ai, 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 meu Deus. Nossa senhora. Que isso, rapaz? Torre. Nossa, minha tropa. Ah, é, meu querido. Acho que foi, acho que foi. Ah, é. Valeu aí, médico. Tá melhor, tá melhor? Tô, tô. Tô melhor, tô melhor. Muito obrigado. Só toma cuidado aí pra não se machucar, hein. Não, tranquilo. Muito obrigado aí, hein. Que negócio de ter uma porrada por trás, machuca aí, velho. Cuidado. Vai, o cara é gente boa. Falou aí, irmão. Valeu, meu querido. Cara, a gente boa pra caralho, o cara ali encolou nóis. Bora, que esses caras aí foram os caras que eu vendi informação. Deixa eles lá, mano. Então é isso aí, guys. Espero que você gostasse. Deixa o like. Compartilha. Ainda a gente vai saber sobre esses caras aí. Acho que no futuro, hein, velho. Se deu certo ou não. Eles estão achando que eu tenho sniper mesmo. Então valeu, falou e fui, velho. Você foi a shadow to my life. Did you feel? I know the star, you fade away. Afraid I'll hate my side of sight. When I see you. I love you. Where are you now? Where are you now? I love you. I love you. Obrigado.